Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan, e hoje galera, vim aqui atualizar vocês sobre o projeto do Astra A gente mudou bastante coisa nesse projeto, tem muita coisa pronta já Eu sei que tipo, meu, montar carro é uma coisa meio demorada Não é do dia pra noite, não é instalar o dedo que tá pronto, a gente tem que vir passinho a passinho Eu tenho vários carros meus fazendo motor atualmente e é um bagulho meio chato, tá ligado? Você tem que ficar esperando, esperar o carro montar, esperar retir, ficar esperando não sei o que Aí falta não sei o que de peça, aí pede não sei o que lá e demora, mano, não tem o que fazer O Astra aqui tá nos finalmentes, a gente tá terminando de montar o carro Eu acho que mais um meizinho o carro deve tá pronto e eu tô ansioso pra andar nesse carro O carro, meu, tá ficando muito da hora e eu vou mostrar todos os detalhes desse Astra aqui pra vocês hoje Então se inscrevam aí no canal, clica no joinha pra dar aquela força Porque todo dia tem vídeo novo e tem muito conteúdo diferente pra vocês Esse Astra aqui é um Astra 8 válvulas, 140 cavalos, 2011 Eu comprei esse carro aqui num estado muito bom, o carro tava bem da hora O carro tá bem novinho, de pintura A interna do carro tá bem legal E a gente vai montar um projeto muito louco nesse carro aqui Vamos lá, vamos ver o que tem de peça nele, o que chegou e o que a gente tem pra fazer O motor com certeza nunca foi feito Não Tá tudo original, junto com o cabeçote e tudo Dá até toda desmontar logo O silicone aqui, ó, tudo original Tão zero desse jeito É o original Não tem marca nada no seu Não, é o original Agora a minha marca vai ter é da Plane, que eu vou fazer e da carro do O-ring, né? Mas, ó, não tem desgaste, ó, você pode colocar a mão aqui, você não sente desgaste no cilindro Não tem... É novo o motor, é isso, ó Não tem calo, né? Não tem calo Quantos mil camis calo tem? Pior que eu não lembro, mas eu acho que tem... é 100 mil, alguma coisa assim A zero, zero, zero Quanto dura um motor desse? Chega a durar uns 500 mil, viu? Não, acho que é difícil, não tem um estorado até que chega, né? Aham Mas não são todos, não Depende de zelo de dono, né? Vê-lo, dono, bom senso Na sua mão, 150 mil, não dou bem, viu? Se eu tivesse rodado 150, não sei a gente chegar até lá Meu HB20, meu primeiro HB20, eu rodei 50 mil quilômetros Não tem perigo Tá bem novinho, ó, no ano, bem novinho mesmo, cara Vira assim, sabe? Se mexeram, foram o retentor do volante das marcas de montagem E dá pra ver que estão as amassadinhas, que os caras trocaram Enfim, ó, foi mexido aqui, já amassaram, tá vendo aqui, ó? Aham Isso aqui é porque remontou, não prestou atenção no guia e apertou, tá? Isso aqui é do câmbio, né? É do guia do câmbio, isso O guia do bloco nós já tiramos E a partir daqui, assim, é quanto tempo pra ficar pronto agora? Cara, a demora, na verdade, é mais da retífica do que a minha, né? O motor que eu pego desse aqui, eu monto dois dias, três dias, tá? É uma semana que retífica? Depende da quantidade de serviço lá Eu falo duas semanas porque ele pode entregar com dois dias Com uma semana, duas semanas O anel a gente comprou o L lá Não, tá aí, tá faltando tudo, cara O problema do L é mais a partir do, tipo assim, de dificuldade de fazer mesmo, né? Pra campo grande é, ainda, né? Aham Porque o reto é mais fácil, né, na ferramenta O L tem que fazer a ferramenta específica pra acabar certinho Mas faz, a gente faz, a gente faz de boa aqui Entendi A gente faz de boa O carteirzinho também não confurou? Não Só que eu vou ter que modificar só o seu pescador, vou ter que mudar Porque eu mudei a bomba de óleo Coloquei no 16 Já testei aqui, ela dá certinho Só que pega um pouquinho no fundo do cárter, tá vendo? Aí eu vou pegar, a hora de tentar mudar Redesenhar ele um pouquinho e montar Aí vai dar bom Como assim? Pega o que no cárter? No fundo, né? O cárter do, acho que do 2,0,16 é diferente Você vai, você vai cortar ele Não, não vou mexer no seu cárter Vou ticar o Pescador Ah, tá, entendi, entendi O pescador vai ser, vai ser diferente então Só, só vai mudar só o pescador Aqui, ó Esse aqui é o pescador Esse aqui é o que suga a óleo do cárter Pra, pro motor E aí vai A diferença de fluxo do, ó Pescador Caraca, olha isso Meu Deus, é muita diferença E a bomba também, bem maior No outro, o que você fez, 16, também? Trocou isso aí? Não, porque nós só mexemos no cabeçote aqui lá, lembra? Ah, você não mexeu no motor, né? Ih, não deu beloce, pode ver Então o que acontece? Ele pega aqui, ó Se o cabeçote for standard E o coisa for standard Dá pra montar? Dá A gente montou, dá certo Então pegar o que? Essa parte aqui nós vamos entortar um pouco mais pra baixo ele E esse aqui entortar um pouco mais pra baixo Cara, é meio dedo que tá pegando Entendeu? Aí põe uns calços aqui Já resolve Entendi Eleva no pleito lá A gente modifica esquentando isso aqui Até entrar o cárter lá E não vira fazer um defletorzinho Alguma coisa ali pra colocar no cárter? Já tem isso aqui, né? Eu acho que isso aqui dá pra usar Esse que é o original Entendi Entendeu? É, porque se for fazer curva com o carro Então tem o cárter do 16 válvulas Tem o cárter do 16 lá E já tem um defletor próprio interno Eu tava até pesquisando 450 reais, o original Se você quiser pegar Ah, vamos comprar Prefiro eu te adolir pra você lá Porque meu medo de mexer num negócio assim É porque vai que por a gente mexer No jeito que o pescador ficar lá no fundo Em algum momento quando eu tô fazendo uma curva Puxa ar Fica bem baixo, viu? Fica bem baixinho Fica bom Pode ver que ele já pega, né? Ele já pega Se pegar aqui ele já pega, né? Já dá uma encostadinha lá, tá vendo? Tá pegando Então o que eu vou fazer? Pega o cárter 16 A gente testa É muito parecido com o cárter 16 válvulas Com esse aí, cara Não sei o que que muda, viu? Porque assim, esse pescador aqui Você acha melhor comprar o cárter Ou você acha melhor fazer isso aí? Você que sabe Não, vai pegar o cárter Vai pegar o cárter Vai testar Se der bom A gente devolve Mas vai dar certo Porque existe o Asta GSI, cara Sim Esse pescador aqui É do Asta GSI Eu não comprei o do Vectra Que tem eixo balanceador Nada, entendeu? Aham Eu já botei a mão Eu botei a mão pra testar aqui Eu botei a mão pra testar Deixa eu ver Vai virar, você quer ir? Vai virar como? Você quer virar o que? Vai colocar ele pra cima Vai se machucar, cura Dá pra ver certinho É, mas alguém já fez gambiar Montaram aqui a mangueira Com silicone, cara Os caras são fãs Devia estar vazando Os caras precisam passar silicone Tá bom Sempre assim, não tem jeito Sempre tem o cara da gambiar Olha os pistols ali Zeradinho É cabeça reta, reta mesmo Reta e passa do bloco O 127 cavalos Ele é diferente? O pistão? Não sei te falar Não lembro de cabeça Mas é só do flex que passa pra cima Entendi Mas o... Muito louco, ó O pistãozinho Zeradinho A bronzinha Tá novinha Pelo jeito que o carro foi usado Tá, tá, tipo, lendo, né? Coisa boa Não, mas pior que Isso aí não tem muito a ver, sabe? Obviamente, quanto mais estresse você tiver no carro Quanto mais óleo você esquentar e tudo mais Você vai desgastando mais o motor Sim Mas não tem muito isso, tipo Ah, porque você acelera Seu carro vai... Seu motor vai abrir Vai estar tudo zoado Não tem nada a ver É assim, não É mais cuidado Se você, tipo, acelera pra caramba Mas você nunca deixa o óleo passar De uma certa temperatura Você troca o óleo bonitinho Seu motor vai estar sempre redondinho Não tem por que vai estar... Não tem por que estar zoado Troca o óleo 5.000, 5.000 certinho Óleo bom Exatamente O problema é usar e não cuidar Exato, é Eu prefiro comprar um carro Que foi pão leado Mas foi cuidado Do que um carro que... Que nunca... O cara nunca acelerou Sabe aqueles carros de coleção? O carro nunca acelera? Meu, e aí? Você vai... Como que você vai confiar no carro que tá revisado? O que você já viu? O que você não viu foi Como eu te falei A bomba de óleo chegou, ó E ela é pra, ó Ah, se eu puder ser dano A bomba de óleo é assim, entendeu? Deca, safira A bomba de óleo Deixa eu abrir ela, deixa eu ver A bomba de óleo é tudo... Parece que todos os carros são meio parecidos, né? Não, mas aqui de frente Deixa eu ver na entrada Entendi Ela deve ter maior fluxo do que a outra, então Tem, tem Não só esse aqui O de dentro aqui também Da impernais É maior A minha bomba de óleo, tipo Obviamente o desenho e tal Vai ser diferente Mas o... Do Skyline é bem parecido com isso aqui As bombas de óleo Vai na ponta do virabrequim, né? Sim, vai E se você olhar de frente É tudo parecido Aqui, ó O suporte de tensor de... De polia De tensor de corredentada É toda a mesma coisa Da hora Aqui vai o filtro Olha, o anel eu tentei pra comprar o original, ó Ah, essa? Agora eu te falei Aham O anel original O anel na hora de você montar Você faz o gap dele? Na hora? Se precisar sim Eu meço, né? Eu monto e meço Se tá igual ao padrão original Entre 3 décimos Eu achei que o pistão já vinha com anel já Não Eles tem os anel deles Só que o anel bom é o que veda É o que é original Não invento moda com... Eu não invento moda com cilindro Com vedação Tem os anel que a gente pode falar, mano Não pode falar É a marca, né? Mas não dá compressão Retolevo que é essa montagem Muita coisa Entendi Compressão e potência, né? É, galera Tipo, o anel ele vai em volta do pistão Então, tipo O que é o gap? O gap É a distância que ele vai ficar aqui no finalzinho Aí você tem que pegar E colocar Montagem no pistão E medir certinho O gap do anel ali Pra ver se tá certo E isso aí É o que veda A compressão dentro do cilindro Porque você imagina O pistão tá trabalhando dentro da camisa E o pistão não é pra encostar na camisa O que encosta na camisa é o anel Ele raspa São três anéis, né? Tem o anel de... O pistão encosta Mas não... Mas não tanto igual o anel É o anel de... É o... É o anel de... É o anel de... Lubrificação, né? É o anel de raspador É o anel de compressão E os três tem que aproximar Muito aberto é ruim Muito fechado ele encosta Cola, risca o cilindro E vira em pé Ó, os anéis do o-ring Tá junto Ó, esse aqui que é o... Tá vendo que ele tem uma... Ele tem uma cava no meio? Esse aqui é o... É o anel em L Que eles falam Tem uma cava aqui no meio Ele é diferente Isso aqui é... Por que a gente vai montar o-ring? Porque se for montar turbo Já tem o-ring, entendeu? Já vem com... Já vem tudo certinho A juntinha aqui não... Tá vendo? Não veda os cilindros Porque o anel já vai vedar Os pistãozinhos Coisa boa Ó, esse pistãozinho aqui Já é pra 16 válvulas Turbo É, turbo T91 É, ele vai ter menos taxa Muito menos taxa Do que o original Mas... O... Tipo, vai aguentar a porrada Vai aguentar tudo o que a gente quiser É 14 cm³, né? Aí eu vou moretar A hora que eu fechar o motor Entendi Aí você vai saber a taxa Sim, perfeito Exatamente, perfeito Legal, olha que louco 86,5 cm³ Então o seu bloco só vai ser reaberto Você já viu que pistão que é furado aqui? Por que furado aí? Porque ele tem uma... Tipo assim, nem... Os pistões que são furados aqui O anel de compressão Ele só expande Quando tem compressão no cilindro Exato É muito louco Eu nunca tinha visto É, mas o... Aquele gap lá É pra onde entra a compressão E empurra o anel contra a parede Pra fazer vedação O pino muda o tamanho dele O tamanho e o diâmetro As bielas e o pino Essa biela esquete Parafuso RP de verdade A fabricante já manda com o parafuso RP Sim É, a mesma marca de biela que tá no meu Gol Existe No meu Gol Eu comprei o câmbio sobre o Gol Eu comprei o câmbio Sapinho Não sei se você viu o vídeo Comprei o câmbio Sapinho Mas o engate dele não era do jeito que a gente queria Não, Sapinho usa logo original, se não me engano É, aí eu pedi o... Da BF Aí eu pedi o outro lá Eu pedi o engate, o câmbio da BF Os caras tinham a pronta entrega A cabeça já tá zero agora Tá, zero aí Pode pegar ele? Pode Tira as coisas de cima aqui Tão tido de estragar Põe lá no banco lá O esquema elétrico do carro tá lá As cornetinhas Você mandou Nossa, olha que da hora Nossa, não posso nem pegar nela Tô com a mão tudo zoada Deixa as fechadinhas Olha que legal Pode pegar uma tia preta nelas? Não, só envernizar Não, eu acho que a cornetinha vai ficar da hora Essa aqui é da hora ficar preta, né Deixa aquele lá daquela cor E esse aqui preto Acho que vai ficar legal Que louco O Renan já trouxe a tinta pra você? Não Quer botar na mesa lá, conversante? Quero Deixa o pau, cuidado Daí Olha isso aqui, peraí Vou pegar com o jornal aqui pra não sujar a minha mão Olha que louco Vamos lá ver Muito melhor Muito melhor do que tava antes Tava feiaço As STBzinha aqui dentro Que da hora STB individual é da hora, né mano? É muito louco, mano É massa O projeto desse carro aspirado é muito da hora Por isso que eu tenho dó de fazer turbo, sabe? Porque o carro é um projeto muito da hora Aí eu comecei que é envernizado E o legal dele, por que que enverniza? Porque é tipo, dá um aspecto melhor E você pode pegar com a mão de sujeira Que você limpa facilmente Aquele lá, se você pegar com a mão de sujeira Meu, nunca mais sai sujeira Então esse é o BO Você falou, esses comandos você não sabe o que é, né? Não Não tem fabricante, não tem nada pra pedir Não dá pra saber Não dá pra saber Parece comandos original, né? Mais mexido, né? Tipo assim, com os preenchimentos só, daí modificado, né? Ah, entendi Os caras preenchem Ah, preenchem e modificam Pode ver gambiar, né? Zeradinho E tava vedando? Bosta, né? Você viu o vídeo, né? Tava vedando nada Eu peguei esse cabeçote aqui Na teoria ele tava retificado Pronto pra montar É, pronto pra montar Eu comprei o cabeçote pronto pra montar Aí chegou aqui E aí o Icaro falou Mano, a gente vai revisar, né? Eu falei, lógico, vamos revisar Vamos montar o bagulho assim Porque não passa raiva à toa Não tinha nenhuma válvula vedada Tipo assim, você pegava a válvula Quando ela tá... Aqui, ó Sem comando, né? É Se encher de água no duto aqui Já escorri água automática É, tipo, as válvulas aqui Elas tem que vedar Não pode passar nada Nem daqui pra lá Nem de lá pra cá Com ela fechada E você colocava água E já vazava Tipo, geralmente Você coloca água E manda ar Tipo, sai micro bolinhas Que isso já é errado E vazava água, irmão O bagulho tava muito ruim Tipo, meu Tava... Nossa, tava nojento Então o cabeçote A principal parte do negócio É vedar Tem que... Vedar todas as válvulas Senão não vem potência Aquele que a gente fala Que é a... Como é que fala? Taxa de compressão É... A taxa de compressão do carro Que você mede compressão nos cilindros Tem tudo a ver com a vedação das válvulas Se as válvulas não vedarem Não tem compressão nos cilindros Então, é... Meu... Não faz sentido, tá ligado? Como que alguém manda um bagulho Tudo zoado? É foda Comprar peça usada é foda Essa é a verdade É muito melhor você comprar um trem Que... Que às vezes tem que fazer um trabalho Do que o cara te vender caro o bagulho E falar que tá retificado bonitinho Aqui a gente vai lavar, tá? Eu vou lavar sem jogar água no rolamento Vamos jogar só aqui Pra ficar bonitinho só Esse rolamento não sai? Sai É do... A caixa de só lavazão? Não, esse é graxa de... Estourou um... Algum momento estourou esse aqui, né? Ah, lavou tudo, né? Entendi Isso aqui vai sair? Isso aqui é canto, né? Olha, eu vou te falar que eu tô com... Eu tô com muita vontade de montar o bagulho do turbo logo Dá mó preguiça de montar Eu quero montar porque, tipo, o bagulho foi feito pra ser aspirado Eu vou montar aspirado pra ver o que vai dar Mas a vontade de montar o turbo logo de uma vez é muito grande Esse carro... Esse carro turbo vai ficar muito divertido Vai mudar a câmbio depois, né? F23 aí Porque esse aí não vai quebrar assim não É, não vai quebrar não E vai quebrar facinho E o swap de F23 é difícil? Não sei, só o que fica difícil Eu sei que eu acho que vai... Com certeza, a câmbio e a lapanta acaba Aham Com certeza Porque ela é pra trás, né? Se não me engano Não vai tocar a F23, ó Até que acha o câmbio O Morbel não vai fazer todo o swap, trocar tudo É, tem esse problema também Não vale a pena forjar esse? Vale Não, compra o F23, dá esse pra mim Pra você tem que ser o F23 forjado, né, Lula? Só o F3 é pouco pra você aí, eu acho Ai, ai É, só sabe Mas câmbio original Câmbio original bom é tesão, né? Pega o câmbio do VTI Nunca quebrou Como que nunca quebrou, eu não sei Tem risca Tem hora que põe no chão, muda a conversa Você sabe disso aí Ah, mas de terceira põe no chão Ah, põe Por isso que tem cheiro inteiro, Lula Não, tem hora que... Risca, Lula É Põe no chão Não, mas é tipo assim, ó Aquele carro já largou na cola E os caras... Os gringos falam que aguenta... Que aguenta largar na cola Tem um monte, né? Tem câmbio original que aguenta muito, né? Os Fordinho também, isso aqui Tem um monte, não é câmbio de ficar quebrando A Sarna era uma pele, não tem jeito O Paulinho falou que já está terminando de montar a maré Aí ele falou pra mim Estava mexendo o câmbio lá, tinha uma gambiarra, né? É, a solda é gambiarra lá Spoilers, spoilers da maré Isso aqui vai arrancar tudo Isso é partida frio, vou tirar daí Ah, não precisa mais, né? Por que que carro original vem com partida frio? Porque a senhora não pega Mas por que na fronteira tem que pegar? Quem disse que pega tão fácil? É, não pega tão fácil Tem que atrasar a ponta, encharcar o motor Pra pegar mais ou menos no frio Mas assim, quando vai esfriar A gente que não usa partida frio Todos os caras da oficina Eu mando fazer aí em 95 Coloca 2 litros de gasolina Completa o petanol E de manhã pega de pogueira Entendi E não modifica nada da mistura Entendi E ajuda, na verdade Bomba, bico, né? 2 litros de gasolina no tanque Ajuda Isso aqui É uma boa também Porque quando está muito frio mesmo Porque aqui em Cabo Grande Nunca está muito frio, né? 2 ou 3 litros de gasolina Deixa o tanque Acabou, filho Tchau, obrigado Não vai quebrar, não consegue nada A gente faz isso aí Uma boa também Agora posso dar continuidade Vou mandar para retificar as peças amanhã Só vou mandar Tem as peças que tem que jatear Esse aqui vai ficar jatear Jatear Não dá nojo montar esse carro Tudo de novo Vai ser apertado a turbina aqui? Você acha? Normalmente vai Não sei se vai fazer não Spoiler É o vivo com o close? Dá para colocar tudo mais para frente Não dá? Não serve se ele vai para trás, né? Não, deslocar radiador, né? Provavelmente vai ter que deslocar radiador É, jogar tudo mais para cá É, o máximo de espaço que dá para fazer É, porque tem muito espaço aqui na frente, né? Não, não problemou isso aí, viu, cara? E vou ser honesto Eu nunca montei uma lastra turbo Para questão de espaço Mas já montei Celta Com ponto 50 Com ponto 70 Igual do Guerino A gente tem que deslocar um monte de radiador para frente, cara Não tem ar Não tem ar também, né? Não, não tem ar Você não vai chegar isso aí com a pele, né? Não vai E cabe mais fácil, né? Na pele, né? Você botar um ponto 50 Começa a ter problema de espaço É apertado esse carro, hein? Bem, eu não faço suporte de radiador O que faz? Alguém vai ter que fazer Vai ter quantificado? O pior que você pode dizer Que tem espalca de deslocar para frente Você viu o que fizeram no meu Corvette? Não O Corvette, quando você coloca a Pro Charger O intercooler fica aqui na frente E aí vem a... Não, desculpa O filtro do carro fica aqui na frente E aí vem o tubo para o Pro Charger que fica aqui E aí tem que refazer o suporte dos radiadores Só que a frente do Corvette é gigantesca Você põe o radiador onde você quiser Os caras amassaram o radiador Eles martelaram o radiador para baixo Fizeram um vinco nele assim, ó Para passar o tubo Tem gambiar, ratelas e partes Tem gambiar, ratelas e partes O cara que faz isso tem que apanhar muito Tem gambiar, ratelas e partes Tem, você é louco Ai meu Deus do céu É foda Olha que legal, cara Eu não sabia disso aí Eu tava olhando É um câmbio antigo, né? Se parar pensar Fui te falar que deve ser bubiar Um partido de cadete, alguma coisa Pode ver Ele tem suporte para a cabo Tá vendo? Aham Para a cabo, olha lá Ele hidráulico, né? Aham Ele tem suporte para a cabo Se quiser por a cabo dá pra fazer No princípio sim, né? No princípio sim, né? Teoria sim, olha lá Tem suporte do vinho Legal Diferente Que louco Alguém já deve ter feito Ah, com certeza O gemizeiro Certeza Tanto de gambiarra que a galera faz por aí Você é louco? Ainda mais se tem o suporte ali Alguém já deve ter soldado o suporte desse algum campo para fazer Imagina já tendo ali Na verdade é buxo, né? Pode ver Porque ele tem os eixos que passam Tudo bonitinho Já estava colocando buxinho Passar Não está Que não Tira o rolamento ali Não deu Ô, eu estou ansioso para dar esse carro, né? Quero ver ele ficando Na verdade, como eu te falei Por que eu não tirei o motor antes? Porque não adianta nada Eu mandar tudo para retificar E faltar o ringue Aí fica lá um monte de peça cara Na retifica, né? Depois extravia Peça cara para deixar extraviando Então agora com tudo na mão Eu levo lá e desenrola mais rápido Entendeu? Isso é meio chato Eu sou meio aquela mãe Eu sou meio mãe Com os filhos lá do braço Entendeu? Mas é verdade, né? Imagina você joga tudo isso aí Lá na retifica Dá dó Um negócio desse dele Não é desconfiência do pessoal Que trabalha na retifica, né? Assim, o cara que fica por perto Pega a peça, alguma coisa Nunca aconteceu, mas A gente evita o máximo É, melhor evitar Vale a pena É, o problema mais é perder Não é nem tipo Que o cara vai roubar as peças Que aí perde mesmo, né? Aqui já tem os Mais marquinhos Que eu andei fez no teste De ventilador, eletroventilador Tá vendo aqui o fio cortado? Aham Eu já lá, tá vendo? Eu já andei fazendo teste Por que você não instalou a FuelTech ainda? Porque eu preciso estar tudo no lugar, né? A gente vai fazer um escote novo Lembra? Daqui pra cá Sim Eu preciso manter Por causa do painel E fazer um escote novo com a parte O módulo original vai ficar aqui Vai ficar Vai ficar Entendi Da hora Eu quero muito A FuelTech tem 550 no painel Ele vai ficar muito louco Você vai colocar onde? Lá mesmo? Lá no meio, lá Embaixo Lá do boi Lá embaixo? É Ah, lá ficou bom Ficou bonito lá E Eu já vi que Tipo O painel do carro tem que ser original Colocar o fio cortado aqui no meio do painel do carro Igual do GoPro que você colocou É, não vi Eu não gostei também Eu quero tirar de lá Eu acho que dá pra você deixar Eu acho que o fio chega pra baixo Ali no meio, né? Eu acho que chega Porque ele tá passando Se tirar e descer Eu acho que dá É Vou dar um jeito de colocar lá pra baixo Porque apesar de eu gostar dela no É Tipo Você olhar o painelzinho original do carro É outra pegada Igual o seu Google lá assim O painel de velocidade Me deixa louco aqui lá, velho Nossa Mas agora vai ter O que o mano tá fazendo, né? Então, agora vai ter Agora vai ter Porque eu Como Eu comprei aquele câmbio pronto Eu acho que ele não tinha coroa de velocidade É, não tinha E aí foi mó cagada também Ter comprado aquele câmbio lá Porque Aquele câmbio era tudo engrenagem velha E aí eu me ferrei Porque Eu abri o câmbio agora E eu Tenho uma nota, né? É Dez pau Você tinha Dez pau Você tinha que comprar tudo Dez pau se comprava o novo É, então Mas eu tinha que comprar o novo, entendeu? Eu usei só a carcaça Eu comprei o novo Sim, mas você gastou duas vezes Gastei duas vezes Comprar de cara um BF lá Estava vivendo até agora Exatamente Estava vivendo até agora Cara, eu não posso te falar O apressado Não foi apressado Não foi apressado Esse câmbio aí Eu demorei muito tempo Pra instalar Eu comprei o câmbio Demorei muito tempo Eu comprei o câmbio usado Porque tipo Apareceu Eu falei Ah, mano Vou comprar esse câmbio aqui mesmo Usadinho Tá barato Eu paguei Cinco conto no câmbio Metade do outro O barato sabe o cara Metade do outro Metade do outro Você vai gastar mais cinco Agora eu gastei dez São mais cinco Que você gastou no outro Que não sei o que é nada É, é Gastei cinco à toa Mas quanto iria custar Uma carcaça de caixa grande Cara, eu acho que a Ancona Vende zero Na caixa Acho que é um set pal No câmbio desse Sete ou oito Mas lacrado Com o câmbio lacrado Na Ancona Eu, hoje Se fosse montar um AP Eu montava um zero Que ele aguenta muito Original, viu Você montava com caixa grande Eu montava com caixa grande Coloca um torce lá dentro Pra não ficar quebrando o satélite E vai viver Eu te falo É que não ia te incomodar não Tão cedo, viu Da hora E é oito conto Pra pensar, vale Vale, lógico que vale Se o forjado O forjado sem a caixa Vale dez Mas sabe o problema Daquele câmbio só E a manutenção Estoura sincronizado dele Aí é fodeu Não tem? É difícil de achar, né Como antigo, né É Eu tô apoiando Pra achar o sincronizado Dos câmbios ZF Da BMW Da Ebay, né Mesmo Ebay É Aí eu me lasquei Eu fui procurando Não achei nem Ebay Aí eu vi Mano Lascou o rolê Você não tem nem aí Mas é isso aí Vamos pedir Vamos mandar o link Do kart comigo Os gorill lá Tá Porque ele é bomba d'água É Não Que é do oito válvulas Não serve no dezesseis É diferente É diferente Porque a correia do dezesseis É mais larga, né Entendi Ah, eu lembro Você mostrou no outro É diferente Isso aqui é tudo lixo Então Esse aqui Eu acho que Isso aqui não usa mais Não, isso aqui não usa O compressor O que não usa Já tá pra lá Já tirei Já levou embora O que não usa Mas Tudo que você achar Que tiver de ruim No carro E que quiser mandar revisar A gente já manda revisar Não, tá Eu já vou revisar Motor partida E alternador Tá com o rolamento Roncando O alternador Então a gente vai mandar revisar Boa É automática Deixar tudo zero Já pra não passar raiva depois Não vou mexer Ou só vou trocar esse cano Eu acho, cara Talvez sim Talvez não Tive o resultado Isso vai ter secado Mas eu montei Tá de boa Tá de boa Tá de boa É, acabei de trocar É zero Vai ficar filé Vai ficar filé O carro, hein, mano Vai ficar filé Finalmente Esse coxinha vai Chegou novo Isso aqui já tá cedido Já, né Já cede o pé Nós vamos trocar ele Eu preciso de uma De uma suspa decente Pra esse carro Esse carro não tem Suspensão decente Como você não dá Que ele respirar Um tempo Em 5, 6 meses É bastante tempo Dá pra montar Mais apertado Não tá com 8 Ele vai maciar Nos primeiros mil Já baixou um centésimo Então você pega aqui Ele fala Que os aspirados normais De rua Não define pistão Tá vendo Ele fala Aspirado de rua Até 92 Você pode usar De 7,5 de folga Até 9,5 Se você pegar A caixa do seu pistão Aqui Ele já fala Pra você usar Se você pega A caixa do seu pistão Aqui Ele vai falar Que o cilindro É 86,14 Aqui ele fala Que o cilindro É 86,50 E o pistão É 86,41 Então são 9 centésimo de folga 9 Entendeu Porque é turbo Porque é turbo Entendeu O meu Que eu vou montar Como eu vou dar Vou maciar o motor tal O meu eu vou montar com 7 Porque Eu vou respeitar os bucai E eu te falo Que não vai ter problema O seu eu tava pensando Em botar Quando você vai andar 4 meses Eu vou montar já de cara Tipo com 8 Entendeu Monta com 7, cara 7,5 Volta aí Porque eu vou ser o problema Eu vou maciar o carro Eu não vou zoar Grava isso aí Pra gravar Pra gravar Meu Quando eu faço as merda E dá ruim Quantas vezes eu já não assumi Para Eu sempre assumo Deu ruim E eu fiz merda Eu assumo Pode montar 7,5 7,5 8 Vou colocar 8 8 Tá vendo Aí você vai subindo O que vai acontecendo Aqui turbo Turbo Tá, etc Aí começa a subir Aí começa a ficar exagerado Se pirar de circuito O pé embaixo Se eu andar com o pé embaixo Pede o monte Você é louca Muita coisa Exato Mas é que o pé embaixo É diferente Eu vou falar Tem que ter bom senso Pra acelerar O problema não é nem só você Que tem mais 3 cupis Não, não Ninguém vai andar no carro Eu posso acelerar o primeiro Até o corte O segundo Até o corte Pode Você não pode fazer Daqui pra Dourada Daqui pra São Paulo Igual se for com o pé embaixo Eu não aguento Tá maciado As grosilhas tem que sentar Baixa a folga Entendi É, tipo Vai viajar Viaja tipo 120 140 Tudo normal Vai, mas eu quero dar Ultrapassada E dar uma colada de pé Vai, mas só no segundo Pé é muito tempo É bom senso Bom senso Mas também é pra dar Igual uma senhorinha na rua Tem que dar Tem que dar Um acelerado também Tem E a primeira funcionada Os primeiros bucam É os mais sujos A gente vai colocar Um bujãozinho Com magnético Cara Vai sair limalha Mas não é limalha Ruim Não é limalha dura Pedaço de metal É raspa de metal De anel Que é o que O anel O pistão Tá tudo raspando Na cabeça Se você botar Até com 100.000 km Certo Já maciou O que tinha pra maciar Já maciou Você colocar um bujão Magnético no carro E andar assim Para tirar o bujão Vai ter limalha Vai ter limalha de raspa A gente fala Vai ter tipo assim Vai ter uma Poeirinha Isso Aí você pega Essa poeira de limalha Você passa na mão Você não sente nada É como se fosse Não sei nada Não tem nada Denso Ali A M2 Usa esses bujão magnético No carter E quando tira Tem esse Tem É normal É normal Só não sai Quem não tem um bujão magnético Tirou lá Tirou Tem um trem duro lá Puta Puta De onde que veio Aí é foda Só sai um pedaço desse tamanho Pega um pedaço de lata Cortado Duro Oxi O que que é isso aqui no carter Tá legal Aí é foda Então pra lembrar Aqui o carter Do coisa tem o defletor Aí não usa isso aqui mais O carter do 16 rola Já vem Tem com o defletor Tem o defletor interiço Até o desenho é diferente Entendi Tá passando profundo Chegou? Mas tá zoado Esse bujão que tá zoado É bom que eu já troco esse carter já Ele fica zoado Ah eu vou pesquisar certinho lá O sistema do carter Isso aqui é cola original? Original Isso aí Não tá Então o silicone O carter vem com o silicone original Só silicone Só silicone Pô é o SI montado inteiro No silicone Então pra frontal Carta Tudo silicone Tudo silicone Nada vai junto Da hora É muito da hora Ver todos os Esse sistema do carro Ver tudo bonitinho Desmontado Ver É legal desmontar Acho que é o primeiro motor Que eu desmonto o meu Que tá zero Hein Ricardo É o primeiro motor Que eu desmonto o meu Que tá zero Primeiro E une Não Tomara que não Tomara que não Porque eu tô querendo montar O Corvette Forjado Então eu espero que não Tá zerinho Tá zerinho Guarda o pistão Biela Faz chaveiro É Vai que algum Alguém algum dia Quer fazer uma gambiarra Tem um pistão de Astra Zero aqui Parece pro pessoal Com anel tudinho Dá pra até usar Até o anel Tá bonitinho Caraca Olha o gapzinho Bonitinho Tem que fechar Tem que ir mais Da hora Dá nem pra acreditar Tem marca Foga de óleo Certinho Certinho Que louco Você vê que o pistão Ele é riscadinho Riscadinho Onde fica a lubrificação dele Isso Tudo filé Brunzininha Cara Tudo filézinho Não tem risco Nada Esse motor Por exemplo Se tivesse Sei lá Se fosse montar Só pistão Forjado Dá pra usar Tipo as mesmas Brunzinas Mesmo tudo Daria Daria Montar tudo Do jeito que tá aí Sim Mantendo as brunzinas Brunzina e biela Daria pra montar Sem problema Legal Agora Como vai ser forjado Tudo A gente tem que É vai trocar tudo Tem que fazer tudo Não tem risco Faz fogo O vira O vira você vai mandar Pra retífica Só pra polir Vai polir Com frio e fogo Biela nova E casa brunzina nova Tudo tem que passar Pra conferência A hora que chega lá Aqui a gente confere Novamente Duas vezes Mas tem que comer O vira standard Não Não Esse vira não Esse vira Tanto que eu comprei Até a brunzina standard Porque Eu tenho certeza De que vai continuar standard O motor que tá muito zero A gente vem de motor Que sai de montar Cadá 200 mil Já confere Tá com folga alta Eu já mando passar Pra 0,25 O seu não Trêsão Da hora Coisa boa Você é louco Vai ficar bala Se eu ficasse na dúvida Que seria pra 0,25 Eu nem teria que passar Do motel ainda É Senão compra à toa É Eu já comprei Esse que tá zeradinho Essa a gente mostrou No Não Mostrou na última época Ah, não tirou? Não Ó Mancao e biela Tudo STD Tá vendo? STD E STD Metal leve Poderia utilizar Mas já tá fora Vamos colocar coisa nova Eu nunca vi o nome Metal leve Porque Isso aqui Você chama de metal leve Vamos lá Existem três tipos de Mali Mali Metal leve Beleza? Caixa branca Com amarelo Aí existe Mali 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 É a caixa branca Com vermelha ou rosa Certo? Aí não é bom É, melhor que essa aqui Aí tem a Mali Clevite Branco com azul Você colocou? Tudo é Mali Entendi Ah, Clevite a gente já comprou na gringa já Sim É Mali É tudo bom É Mali Tudo melhor linha Sendo Mali é bom Ponto, final Entendi Desses carros assim Só acha Não acha Tipo uma Uma Clevite Acha Pra fora Acha Aqui não Entendi Aqui no Brasil não Pra fora Existe Muito louco É, montagenzinha Tá indo A todo vapor Logo mais o astrão Vai tá Bala Eu tô muito ansioso Pra esse carro ficar pronto Que vai ficar muito da hora Mano Esse astrinho aspirado Vai fazer história ainda Se inscreva no canal Cliquei na bolinha pra se inscrever Gostaram desse vídeo Querem ver mais vídeos assim Clica aqui em cima E valeu, Peterhead A gente se vê No próximo vídeo